Olá, boa tarde e seja bem-vindo a mais um Diversidade, seu espaço diário de cultura. No programa de hoje, a gente mostra Valdones e seu livro Voa em Todos os Cantos, o professor José Mário com a dica de leitura de hoje e também as dicas da nossa agenda para você programar a sua diversão. O cantor, compositor e instrumentista Valdones está circulando por algumas cidades do Nordeste divulgando a sua autobiografia intitulada Voos por Todos os Cantos. Em sua passagem por Campina Grande, o artista recebeu a nossa equipe para falar sobre o livro. Voar, voar, subir, subir E por onde for, descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás, asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão O Diversidade recebe hoje um convidado ilustre, Valdones, mas não para falar de música, mas sim de literatura. Ele está lançando a autobiografia Voos para Todos os Cantos. Valdones, de onde veio a necessidade de escrever esse livro sobre sua vida e sua trajetória na música? Rapaz, assim, esse livro é uma ideia que vem aí de dois anos de pesquisa E eu resolvi lançá-lo exatamente quando eu completo 50 anos E é aquela história, né? Você já plantou uma árvore, você já compôs uma música, você já tocou, você já saltou de paraquedas, você já voou Faltava o que, né? Aí eu pensei, poxa, um livro, né? Para ficar na minha história, né? Eu acho que é interessante a gente contar a nossa história As pessoas não... tem uma frase que diz As pessoas não se apaixonam por estratégias, se apaixonam por histórias, né? E eu me apeguei a isso e resolvi exatamente escrever e lançar esse livro Voos por Todos os Cantos Eu acho que voos por todos os cantos Ele tem um duplo sentido, né? Por todos os cantos de lugares e cantos de cantar e voos, de alçar voos, realmente Tanto na música como voar, voar, subir, subir, realmente Eu achei super legal E isso veio durante o sono, cara Eu estava dormindo e veio assim, daí, poxa, voos por todos os cantos E aí lancei E para quais cantos, quais lugares você leva o leitor, né? Para conhecer a tua história e a tua vida? Rapaz, o leitor... Desde o início aí até... O leitor vai mergulhar em toda a minha história Desde o início musical Desde a minha história familiar Desde a minha aproximação com o seu Luiz Gonzaga A junção da aviação com a música O encontro com o rei Roberto Carlos, já mais na frente As viagens internacionais O ter sido escolhido para ser embaixador de Santa Dulce Quando fui tocar lá em Roma Respeitando a todas as crenças, todas as religiões Entendo eu que Santa Dulce, na época, irmã Dulce Ela está acima da religião, né? Ela pregou simplesmente o amor O amor Ela dá o que ela tinha de melhor, que era o tempo Para cuidar dos menos favorecidos E eu acho que está acima da religiosidade, né? Eu acho que isso é amor puro Tanto que o livro, ele tem 13 capítulos Que exatamente 13 é o dia de Santa Dulce É o dia de Nossa Senhora, que eu sou devoto também E eu resolvi colocar os 13 capítulos no livro Você falou aí de Luiz Gonzaga, né? Que ele teve uma importância fundamental na sua carreira Na sua trajetória artística Quais lembranças você compartilha com o público aqui no livro? Este, várias, várias, irmão Mas quando eu ganhei a sanfona dele, que não é essa É uma sanfona branca Todos são sabedores O professor Luiz Gonzaga Ele foi um artista O maior artista de todos os tempos, na minha visão E extremamente à frente do seu tempo, né? Ele era um artista que Ele já naquela época, né? Inclusivo Porque ele deu várias sanfonas para vários artistas Ele era um artista extremamente Com o marketing Com a visão lá na frente, né? É numa época que Não existiam as redes sociais Não existia nada disso que nós temos acesso Hoje, essas ferramentas O seu Luiz Gonzaga criou uma marca A marca Luiz Gonzaga O que é? Chapéu de couro, um gibão e uma sanfona branca Se botar em cima de uma cadeira Todo mundo diz Ali está Luiz Gonzaga Naquela época, meu amigo Então, assim Foi um artista extremamente visionário E, como eu disse, à frente do seu tempo O livro Ah, você estava me dizendo Que aqui você vai Em cada capítulo tem um QR Code Ele tem essa característica De uma linguagem mais, né? Transmídia, né? Que é multinarrativa Fala sobre esses QR Codes Que tem no livro Que levam para outros caminhos Isso, isso Cada capítulo ele tem um QR Code Ele é híbrido, né? E aí você acessa esse QR Code Ele vai te endereçar Para o YouTube Para alguma matéria Que tenha a ver com Com o capítulo que nós estamos Que nós estamos narrando no livro E o leitor vai poder Não só ler Mas vai poder conferir Aquele momento de emoção Aquele momento Que está sendo descrito no livro Maravilha Você está divulgando o livro Por algumas cidades aqui, né? Do Nordeste Passou por Campina Grande Nós estamos aqui conversando Batendo esse papo Lançamento oficial aqui em Campina Quando é que vai ter? Campina Grande Tudo indica que eu Eu pretendo lançar Ainda antes do São João Ou no próprio São João Nós já fizemos em Natal Nós já fizemos em Teresina Nós já fizemos em Fortaleza Também participei Fiquei muito honrado Na feira do livro Lançando ele na feira internacional do livro Lá em Fortaleza E de forma que Eu pretendo que esse livro Chegue à mão dos meus fãs Das pessoas que querem Se interessar pela minha história Quem não quiser esperar até o lançamento Quem quiser Redes sociais Redes sociais Vai lá no Instagram Valdones Arroba Underline Valdones Com W e Y Arroba Underline Ou então no site Valdones.com.br E você lá vai encontrar Todos os caminhos Que te levam aos Voos por todos os cantos Ao O Muito bem Obrigado pelo base de papo Valdones Obrigado A gente falou de literatura Mas pode terminar com música Ah, mas é lógico Meu amigo Aí quem me dera a volta Nos braços do meu xodó Saudade assim faz voer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade Meu remédio é cantar Saudade Meu remédio é cantar Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Vamos de pausa aqui no Diversidade. No próximo bloco tem dica de leitura e também as opções da nossa agenda cultural. É um minuto só. Toda terça-feira é Dia de Literatura aqui no Diversidade com o professor José Mário apresentando uma obra de escritores paraibanos. O livro de hoje é Maiores e Menores, de João Lelis. A nossa dica de leitura hoje vai para este livro Maiores e Menores, de autoria do intelectual paraibano, membro da Academia Paraibana de Letras, já de há muito falecido, escritor João Lelis. Maiores e Menores, eu considero um ensaio literário da mais alta importância para quem tem interesse em questões ligadas à história das literaturas. A tese central que João Lelis desenvolve neste livro é de que, até agora, no ano em que o livro foi publicado, vejam bem, na década de 50, portanto, há 73 anos, mas é aqui que está o segredo daquilo que é bafejado pelo signo da qualidade. Aquilo que tem qualidade não é eclipsado pelo tempo. O tempo não consegue destruir o que verdadeiramente tem o selo da qualidade. E este ensaio é qualificado do começo ao fim. A grande tese que João Lelis defendeu na época em que produziu o seu livro, e que ainda hoje nos desafia a pensar sobre ela, é que as histórias da literatura pecavam por se concentrarem na produção das metrópoles, por se concentrarem na produção dos grandes centros, ignorando que a literatura nasce nos municípios, a literatura nasce nas províncias, a literatura nasce dentro das localidades menores, e ela vai criando fios subterrâneos, ela vai criando toda uma família espiritual que se irradia para formar o todo. Então, João Lelis partia da premissa de que havia uma inversão, havia um desfocamento no processo de compreensão do fenômeno literário, de tal modo que a produção das províncias ia ficando na sombra, ia ficando eclipsada, e aí, então, o produto final que se tinha não era um produto tão verdadeiro quanto parecia. As chamadas histórias da literatura brasileira são simples condensações, e da forma como dispõem e aproveitam os elementos espaços que constituem o que se denomina história, não representam mais do que um resumo parcial, uma síntese imperfeita. Livro para ser estudado, para ser meditado, para ser refletido, maiores e menores do acadêmico intelectual João Lelis, da Academia Paraibana de Letras, é a minha dica de leitura para você no dia de hoje. Estamos ainda no início da semana, mas aqui no Diversidade você sempre encontra opções para a sua diversão. Veja as dicas para hoje. Às oito e meia da noite, no Cine Banguê, localizado no Espaço Cultural em João Pessoa, acontece a exibição do filme A Noite do Dia 12. As informações sobre os ingressos estão no Instagram, arroba Cine Banguê. O Museu de Arte Assis Chateaubriand, localizado no centro de Campina Grande, continua com as exposições Recortes dos séculos XIX e XX e os 108 anos de Aloysio Campos. O horário de funcionamento é das nove da manhã às cinco da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do açude velho, segue com a sua exposição permanente. O valor do ingresso é R$ 10. Crianças até sete anos e maiores de 60 anos não pagam. Continuam em cartaz no cinema de Campina Grande os filmes Deixados para Trás, O Início do Fim, O Chamado 4, Samara Ressurge, Os Cavaleiros do Zodíaco, Sanseya, O Começo, A Morte do Demônio, A Ascensão, Ninguém é de Ninguém, Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan E Super Mario Bros, O Filme. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema? A gente se despede por aqui à noite e a partir das seis horas tem a segunda edição do Diversidade, com mais notícias da área cultural. Interaja com a gente pelo WhatsApp e também pelas redes sociais. Reveja e compartilhe nosso conteúdo lá no YouTube. Uma ótima tarde para você. Um abraço. Tchau. Tchau.